E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Se hoje eu vou falar de uma polêmica da internet, não é cortar nenhuma placa, né? As placas estão inteiras, mas é você realmente aí, é um processo aí de muita cafajestagem de um canal gringo muito bom, e que vendeu a ideia como se fosse muito bom. Bom, é o seguinte, Zóvis, eu não sei se eu tô acertando o foco, vamos ver, ó. Ó, o foco tem que ficar assim, ó, bonito, só, show! É o seguinte, tem o canal The Fine Bros, eles inventaram o que a gente conhece hoje por React. Eles inventaram, eles foram os primeiros no YouTube a fazer os reacts, né? Porque o React é um vídeo de reação. Eles tinham algumas ideias muito boas, por exemplo, crianças, né, da nossa geração atual, reagem ao Super Nintendo, ao Atari, a um computador antigo. Então ele põe o videogame pra criança e fala, ó, é um videogame, se diverte aí. E a criança mexe no fio, a criança aperta botão, coloca cartucho, assobra cartucho, e a gente vai vendo realmente como as pessoas lidam diferentemente com as coisas de maneira diferente. Belíssima ideia, eu acho super legal a ideia do React. Mas assim como tudo na internet, aliás, assim como tudo no mundo, essa ideia do React foi se dissipando, né? Então muitas pessoas hoje fazem React assistindo vídeos de Minecraft, tem todo esse tipo de conteúdo, não é difícil você achar conteúdo de React, aqui no Brasil mesmo tá lotado. E a gente tá num tempo de febre, né? Então muitos canais de React estão aparecendo recentemente. O The Funny Bros teve uma ideia aí, Ah, foi uma ideia muito boa, amigos, foi uma ideia inteligente, acompanha comigo. Eles falaram o quê, né? Ah, galera, olha o seguinte, a gente fomos os primeiros, né, a fazer o React no mundo, e a gente é muito bom nisso, a gente sabe que a gente é muito bom, e as pessoas querem fazer igual ao nosso React. Então é o seguinte, eles registraram a palavra React, né? A palavra React, a palavra reação, como sendo um formato, tá? Como assim sendo um formato? A gente fez não registrar a palavra, né? Então a palavra não é deles, você pode usar a palavra React à torto e à direito. Mas quando você vai fazer um vídeo sobre o React, né, quando você vai publicar algo sobre o React, você está automaticamente dizendo que você está seguindo os parâmetros criados pelos Fine Bros. Certo? Logo, os programas que tem como título React, é como se fosse uma inspiração no projeto deles, no projeto de React deles, né? Se não bastar, aí eles compararam, por exemplo, com o British Got Talent, né, que são os britânicos que têm talento, e aí tem o American Idol, né? Ou não, então tem o American Got Talent, que é o mesmo formato, né, patenteado por uma empresa e vendido para outros países. Um exemplo disso também é o Big Brother, né? Então foi criado, né, foi criada uma patente em cima daquele projeto, e foi vendido isso. Então, assim, tem o Big Brother Holanda, o Big Brother Brasil, existe um formato, as empresas, a Globo e tal, paga para, acho que se não me engano, é da Indemol, compra o formato e passa o formato do Big Brother. Então, aquela estrutura e tudo mais. E eles deram falar que o React é uma estrutura deles. Então, se você quiser fazer um React, um canal de React, você está automaticamente dizendo que você está copiando eles. Se já não bastasse, para eles realmente fazerem isso valer a pena, eles começaram a dar flag em todos os vídeos que tinham React no título, tá? Estão falando, ó, não, esse formato aí é meu, esse formato é meu, esse formato é meu. E o flag, se você não sabe, é quando você fala que algo daquele vídeo é seu, e a monetização do vídeo daquele cara começa a vir para você, porque ele usou do seu conteúdo, tá? Lembrando que são produtores de internet que fizeram isso. Aí as pessoas começaram a cair matando, falaram, mano, vocês estão malucos, quer dizer, eu posso reagir a qualquer coisa, reações existem há muito tempo, se eu quiser filmar minha reação a alguma coisa, eu posso, esse conteúdo não é seu, o formato não é seu, tá ligado? Beleza que você foi o primeiro do YouTube a colocar, mas e aí, o formato não é seu, amigo, que história é essa? E aí, a internet começou a dar um rage, e começaram a se desinscrever dos canais dos caras e tal, e eles fizeram um vídeo explicando, falando, gente, calma, gente, gente, fica calmo, não é isso, a gente não pegou o react para a gente, a gente não está dando flag, não, a gente criou uma network no YouTube, então se você quiser postar um vídeo react no YouTube, é muito simples, é só você entrar na nossa network, que a gente vai te auxiliar, a gente vai te ensinar a fazer, isso é um absurdo, isso é uma picaretagem sem tamanho, porque como eu falei para vocês aqui, eles pegaram todos os vídeos de react, independente do formato, e eles estão falando agora que o formato react é deles, é como se eu pegasse, eu não, vai, vamos pegar o ratão, o ratão fez o primeiro gameplay no YouTube aí, do nosso menu, o ratão chega e fala, tá, agora eu vou lá, vou lá no governo brasileiro, registro a palavra gameplay, certo, e todo mundo tem gameplay no título, eu vou entender que ele está se baseando no meu formato de vídeo de gameplay, né, então ele tem que me pagar uma parte do dinheiro dele, porque eu fui o primeiro a fazer, e ele, em teoria, está se baseando no meu formato, esse formato é meu, ele tem que fazer, e aí se ele quiser fazer gameplay, ele tem que entrar na minha network, que chama gameplay, isso é um absurdo, amigos, enfim, a internet reagiu, e dessa vez reagiu muito bem, né, não foi 500 milhões de pessoas dar dislike, e continuar acompanhando o conteúdo do cara para ele monetizar, né, porque isso aconteceu recentemente aqui no Brasil, não, não foi isso, as pessoas realmente foram lá, e começaram a se desinscrever do canal dos caras, e isso aí vai fazer 2 ou 3 dias, e eles já perderam 3 milhões de inscritos, é muito dislike, é muita gente xingando, é muita gente processando, mas essa pega eu acho que ainda vai longe, eu não sei o que é isso, mas quero saber o que vocês acharam da Mx, se você gostou, avalie, deixe seu joinha no seu favorito, e comentem comigo, o que vocês acham dessa situação absurda, dessa picarentagem desses caras, de tentar registrar uma palavra, botar trademark em uma palavra, e que é o formato que todo mundo usa, para tentar acabar, né, roubando aí, monetização de outras pessoas, de outros produtores, enfim, quero saber o primeiro de vocês, muito obrigado por terem assistido até aqui, um beijo na bundinha, depiladinho de todos vocês, na ládega direita, que você está ali tatuado react, você vai ter que pagar uma multa por isso, até a próxima, fui!